Exatamente Letícia, nos próximos dias 29 e 30 deste mês vai acontecer a tradicional rancheirada da Coisa. Quem vai conversar com a gente é a Rosa Morisson, que é diretora da Coisa. Rosa, muito obrigada pela sua participação, conta para o pessoal de casa. 29 e 30 no Cepop, a partir das 18 horas, a tradicional rancheirada. O que o público pode esperar? Realmente, a partir do dia 29, nós teremos uma programação extensa, muito grande, uma programação muito boa. Concurso de quadrilhas, tem um concurso de rainha e princesas, sorteios de rifas, uma rifa, sorteio de uma bicicleta de marcha e várias programações musicais. Temos o Rafael Rangel, que vai se apresentar no sábado e no domingo, no sábado, encerrando a nossa programação, temos o Sol Marrento. E no domingo, dando continuidade, teremos o Valci Panela de Barro, o concurso de quadrilha infantil e também, encerrando a programação, o Grupo Sem Marra. Rosa, fora isso, diversas entidades estão participando. São 55 entidades, não é isso? Os ingressos custam apenas R$ 1,00. Todo mundo pode ir participar? Com certeza, gente. Apenas R$ 1,00 é um preço simbólico e você colaborando, você indo a esta rancheirada, você participando, você vai estar ajudando as nossas entidades a fazer um trabalho social, cada uma com a sua clientela. Além disso, Rosa, vão ter várias barraquinhas de comidas típicas, não é isso? Tudo muito delicioso para todo mundo aproveitar. Há muita comida típica, realmente, realmente as entidades trabalham, fazem um trabalho muito bonito e teremos muita festa, muita alegria mesmo, se Deus quiser, nessa 40ª rancheirada da Coisa. Muito obrigada. Então é isso, Letícia. Nos próximos dias, 29 e 30 de julho, a partir das 18 horas, no Cepop, acontece a 40ª rancheirada da Coisa. Apenas R$ 1,00 a entrada. Vale a pena todo mundo ir, prestigiar e conferir essa grande festa. Volto com você no estúdio.